Fala rapaziada, tudo bem com vocês galera? Aqui eu tô com o teto do meu carro meio queimado Não sei se dá pra ver aí no vídeo, quando eu dei uma revitalizada aí no meu farol Tô querendo dar um... uma revitalizada aqui e dar uma polida nesse capô aqui ó Aí o que eu tô querendo, passar umas lixinhas aí e tentar polir a mão mesmo Porque esse carro fica no sol, chuva, ele fica embaçando Aí eu tô querendo passar uma lixa aí e uma massa de polida número 2 pra ver se dá uma melhorada Primeiramente tem que usar a lixinha de... d'água, no 1500, vou começar com a 1500 Depois eu vou pra 2000, 250 E por último o acabamento vai fechar que é 3000 Vou usar aquele clássico material pra molhar Esse aqui ó, produtinho pra molhar Água Aplicador de água E o produto infalível aqui ó A borrachinha aqui do... pra poder dar a lixadinha aqui A ferramenta aqui da NASA Já lavei aqui o capô, já limpei bem Vou começar com a 1500 borrifando a água e lixando Já molhei a superfície aí, vou fazer um sentido só A gente precisa botar força A questão não é arrancar a tinta só Mesmo passar devagar No sentido único A lixa é 1500 Depois de passar aqui a 1500, agora é só passar pra 2000 E continuar borrifando a água Como o dami que entrou pra ser assim, a 2000 vai vir cruzando agora sim Agora eu já lavei o teto aqui E vou aplicar a 2,5 Aí a última eu passei assim ó Agora eu vou passar nesse sentido Jogando mais água e vindo a 2,5 agora Agora que você vai limpar a sujeira aqui do teto E vai vir cá lixa 3000 Borrifando aqui com a água ainda Tá borrifando e vai lixando agora com o acabamento que é 3000 No único sentido E depois é só limpar, secar e vir no polimento da massa Depois que eu passei a lixa 3000 Aqui com os arranhão Ó Com os arranhão Esse aqui já não saiu de agressivo Um pouquinho ficou esse Com um pouquinho esse Mas deu um brilho Nem botei a pasta Já tá dando um brilho Melhor do que tava Agora eu vou começar a espalhar em pequenas áreas Pra você na mão E dar o polimento aqui na massa de polir número 2 Eu vou estar usando essa daqui Da ProAuto Massa de polir número 2 E vamos ver qual é o resultado Passar Pouca coisa Vou botar um movimento circular Uma área pequena Pra poder dar conta de dar o brilho Aqui já é o primeiro Primeira parte aqui Aqui fica um pouco de acúmulo de água Atrapalha um pouco Passar um pouco de acúmulo de água Aí ó Primeira parte Olha lá O que já dá pra ver ó Primeira etapa do polimento ali na mão Já tá dando a diferença do que já tava Aí eu vou pôr pedaço Ali Aqui Lá E lá Tá aí o resultado Do polimento Aqui dá um certo brilho É assim Não dá pra tentar ficar zero ou zero bala Mas Dá pra Dar um brilho pelo menos na tentura Realmente vai querer aspecto Esse exemplo Aí agora eu vou soldar Tá dando pra ver até o céu Refletindo ó Tá até meio Chiviscando o tempo Aí deu umas gotinhas de O celular descarregou Não deu pra gravar o procedimento Além do polimento Eu botei mais uma serinha líquida E Dei um polimento com a serinha líquida Pode ser ser em pasta também É Pra dar mais um reforço aí Mas olha como tá o teto Dá pra ver o reflexo E Como o celular descarregou Não deu pra mostrar o procedimento Mas Ficou bem legal a pintura Que Tava chuva Querendo armar chuva Ainda tá né Chegou a dar umas gotinhas Aí eu resolvi Passar logo o produto Dar uma carga no celular E por voltar aqui O resultado Tá assim que o tempo Tá nublado Mas tá O teto ficou outro Deu um brilho a mais Que tava bem seco Aí eu acho que vale a pena Fazer esse procedimento Se o teto tiver queimado Dá uma Boa visão aí Vai fazer milagre Mas melhora muito Então é isso aí galera Valeu pelo vídeo aí Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau